Fala galerinha do canal, e aí? Tudo bem com vocês, galera? Pra quem não me conhece, eu sou o Alex. No vídeo de hoje, galera, eu vou responder outra pergunta aqui que me fizeram. Me fizeram lá no Mercado Livre, no anúncio. Qual a velocidade da minha PCP aí? Da minha PCP Javali? É uma coisa assim difícil de responder, galera. Por quê? Muitos aí perguntam, mas não sabem a velocidade. E de uma arma dessa, não tem como você responder a velocidade correta. Por quê? Vai depender de chumbo. Vai depender... Essa aqui tem a válvula reguladora. Muitos conhecem, mas muitos também não conhecem. Tem a válvula reguladora. E por que não tem como responder a velocidade correta? Cara, vai variar do chumbo, vai variar da pressão. E você vai deixar na válvula reguladora. Outros perguntam aí, quantos joules que dá uma arma dessa? Eu já vi aí, eles falando aí, que essas armas aqui conseguem chegar até 120 joules. Eu não estou com um cronógrafo aqui para a gente testar essa daqui. Mas eu estou usando ela na potência aí praticamente baixa, galera. Que é 120 aqui de saída. Eu acredito que como essa daqui eu uso ela 120, eu aprendi uma setinha aí, sei que tem essas armas aí também. Usar aqui com 140, 160 de pressão na reguladora de saída. Galera, talvez não compensa. Por que? Você vai precisar aqui ter a mola mais forte e o martelo aqui mais pesado para conseguir extrair potência dela. Então compensa você deixar aqui 120, 130 e usar a mola aqui. Aqui, olha. Está tensionado aqui no meio. Por que? Talvez você pode colocar 140 aqui, até 150 numa reguladora. Mas se sua mola aqui, seu martelo não aguentar bater aqui para soltar todo o ar dela. Então você vai estar fazendo aí uma coisa em vão. Não vai aumentar a potência da sua arma. E além disso não vai te dar precisão. Porque a mola aqui com o martelo não vai conseguir soltar a potência que precisa aí para você manter a constância aí da mesma precisão. Então é importante. Coloca 120, 130. Eu já usei 140 também. Só que tem que apertar a mola aqui, arrochar a mola e colocar um martelo mais pesado. Ou tensionar a mola aqui para que ela fique bem mais forte. Senão não vai adiantar em nada. E aqui com 120, com essa mola desse jeito que está aqui, eu já fiz uns testes, ela está destruindo mais do que quando eu usava 140. Então, relativamente potência de reguladora, não vai influenciar muita coisa se não saber configurar ela. Então fique atento nisso aí. Vou pedir para você, se não é inscrito no canal, já vai no botãozinho embaixo aí, inscreve. Deixa o like aí que ajuda demais o nosso canal. E lembrando, eu vou deixar, eu estou vendendo essa PCP aqui, o link dela vai estar na descrição. Vai ter link aí na descrição quem quer adquirir luneta, headdodge, cilindro, bandoleira, todas as peças aqui. Eu vou deixar o link na descrição para vocês que queiram montar uma PCP. Vou deixar o link até de um frame aí da custom também, de uma PCP custom. Vou deixar o link para vocês. Eu não tenho um link dessa daqui nova, mas eu vou deixar vários links aí para vocês. E lembrando, dá uma força para mim no link do Quai aí também. Eu estou começando lá na plataforma do Quai. Lá eu estou postando mais conteúdo de comédia, mas... Porque eu não consigo postar vídeos lá relacionados de PCP. Eles bloqueiam o vídeo. Mas dá uma força lá para mim. A galera aí, a maioria está usando o Quai também. Então, dá uma força para a gente lá. Lembrando, eu vou deixar o meu Instagram aqui para vocês e tem na descrição também. E inscreve no canal. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal. E confere esses dois vídeos que vão aparecer aí no final. Porque aparece muita coisa boa. Então, agora vocês, nos próximos vídeos, fica a dica aí. Nem sempre a potência na reguladora alta deixa a sua PCP mais potente. Então, até o próximo vídeo e até nós.